Oi amores, voltei! Hoje eu vim fazer um vídeo de produtos acabados, porque nesse último mês teve muita coisa que acabou. É que assim, também teve muita coisa que estava no fim e eu aproveitei para acabar com muitos produtos que estavam com pouco só no fundinho assim, porque eu quero fazer uma limpa no meu guarda-roupa, lá no banheiro onde eu guardo meus cremes. Então eu aproveitei que acabou muita coisa nesse mês para vir mostrar para vocês. Eu vou começar mostrando produtos para cabelo, rosto, depois de cor. Dois produtos que acabaram hoje, foi a última vez que eu usei, foi hoje, foi o condicionador e o shampoo da Alce. Esse aqui eu comprei na minha viagem do Paraguai, eu mostrei para vocês no vídeo de comprinhas e eu usava, eu alterno o shampoo e o condicionador, então por isso que eles demoram um pouco mais para acabar, porque geralmente eu tenho três de cada em uso no banheiro, não uso sempre o mesmo. Eu gostei muito desse shampoo e desse condicionador, eu usava ele uma vez por semana, ele deixa o meu cabelo bem hidratado, bem solto assim, bem sedoso, que eu usei hoje. E o meu cabelo fica realmente bem sedoso com ele. E se fosse para eu comprar de novo, eu compraria. Aqui no Brasil eu não sei, porque eu não faço ideia do preço dele aqui, mas se eu tivesse acesso a ele, tipo o preço que eu paguei lá no Paraguai, eu compraria de novo, com certeza. Esse mês também acabou esse sabonete de limpeza da L'Oreal. E eu já mostrei ele em alguns favoritos aqui para vocês, eu gosto muito desse sabonete de limpeza. Aqui ele fala assim, limpeza profunda dos poros, não oleoso. Ação anti acne constatada. Essa ação anti acne constatada, para mim não foi constatado nada, porque eu tenho acne, eu tô com bastante, até tô com uma bem grande aqui, eu tô com algumas. E eu usei ele durante muito tempo, e assim, eu não senti que diminuiu. Então, tirando isso, o resto eu gostei muito dele. Eu compraria de novo, com certeza. Eu tô com dois ainda em uso, de outra marca, mas quando acabar aqueles, provavelmente eu vou optar por comprar um da L'Oreal ou um da Nive que eu tô usando agora, que eu tô gostando bastante. Outro gel de limpeza para o rosto, que acabou também esse mês, foi esse aqui da Renew. Eu uso há muitos anos já esse gel da Renew, só que eu tô gostando, mas tanto que esse aqui já tava bastante tempo lá e eu acabei com ele para tirar ele lá do banheiro, porque eu tô preferindo usar mesmo esses que são específicos para pele oleosa. Mas esse aqui também é muito bom, ele limpa muito bem, só que ele é para todo tipo de pele, então ele não tem nenhum agente especial para pele oleosa. Mas se não tivesse uma outra opção, eu compraria de novo, só que eu ainda prefiro os de pele oleosa. Esse mês também eu consegui terminar com esse demaquilante aqui da Vult, bifásico. Eu gosto muito desse demaquilante. Esse aqui já é o terceiro ou quarto que eu usei da Vult. Eu uso sim de outras marcas também, né? Então eu sempre tô procurando comprar de outras marcas para testar, mas eu gosto muito desse aqui da Vult, tanto que eu tenho um outro lá que tá em uso também. E se fosse para eu comprar, eu compraria novamente, apesar que eu quero testar uns outros agora que eu tô de olho. Se eu não gostar dos outros, eu volto para esse aqui de novo. Outro demaquilante que terminou é esse aqui da Avon, que ele é um removedor de maquiagem para a área dos olhos. Esse aqui eu uso sempre, inclusive eu tenho um outro em uso e eu já mostrei num vídeo como é que eu gosto de fazer o processo para retirar minha maquiagem. Eu não dispenso ele, eu uso ele todas as vezes, mesmo sendo demaquilante bifásico. Se você não viu ainda o vídeo, eu vou deixar o link aqui. É bem trabalhoso o jeito que eu faço, mas pra mim é a melhor maneira que tem. Esse aqui eu terminei com ele, mas eu tenho outro em uso e é um produto que provavelmente eu sempre vou estar comprando porque eu não deixo de usá-lo. Esse mês também só tem bem pouquinho, então eu quis mostrar. Eu vou usar ele mais uns dois, três dias só. É esse tônico aqui da Avon. Ele é para pele oleosa. E eu gosto desse tônico. Esse aqui é o segundo já que eu usei. Eu compraria de novo se eu precisasse, apesar que eu estou usando um outro tônico que eu estou gostando bastante, que é um da Nivea. E também agora eu comprei um da Eudora e eu estou testando, então por enquanto eu vou ficar naqueles. Mas se tivesse necessidade eu compraria de novo esse aqui com certeza. Esse mês também acabou esse meu hidratante da Nivea. Eu usava ele à noite antes de dormir. Ele é um bom hidratante, só que ele não é específico para pele oleosa. Eu agora estou usando um hidratante que é para pele oleosa e eu acho que o resultado está sendo um pouquinho melhor. Porque apesar que esse aqui hidrata muito, muito bem mesmo, mas eu acho que ele ajuda a minha pele a produzir mais oleosidade também. Então se fosse para eu comprar agora eu não compraria. Mas para quem tem a pele normal, a seca, ele é um hidratante excelente. Esse mês também terminou o meu fixador de maquiagem. Esse aqui eu uso tanto em mim como nas minhas clientes. Eu gostei desse aqui, dessa marca, fix bem. Mas eu vou comprar um da Eudora, porque eu vendo, né? Eu tenho na lojinha para vender, eu vendo a Eudora, então esse mês eu quero comprar o da Eudora para mim, para testar. Mas se fosse preciso eu compraria ele novamente, porque ele cumpre o papel dele. Esse mês também eu consegui terminar com esse primer da Dylos. E eu já tenho outro em uso. E eu já comprei mais um, porque esse primer eu não fico sem. Eu já fiz resenha dele aqui. Ele aparece em todos os meus favoritos. De todos os primers que eu já usei, não tem melhor. É um primer que eu indico nos meus cursos também. E ele é muito bom para pele oleosa. Ele é bom para todo tipo de pele, mas para pele oleosa ele é muito bom, porque ele matifica bem a pele. E ele fecha bem os poros. Eu acho assim que é visível a diferença quando a gente usa ele. Esse primer também eu tenho à venda lá na minha lojinha, porque eu comecei a vender Dylos. Pelo fato de eu gostar muito dos produtos. E eu não iria deixar de vender esse primer lá, porque é o primer que eu recomendo assim. Para mim, até hoje eu não testei nenhum primer que fizesse o que esse aqui faz para a minha pele. É o primer, inclusive, que eu uso nas minhas clientes. Eu acho ele maravilhoso. Eu não tenho nada, nada, nada mesmo a reclamar desse primer aqui. Esse mês eu consegui terminar com três máscaras de cílio. Essa aqui da Avon, a Super Shock, terminou. E eu comprei uma outra faz dois meses. Eu gosto muito dessa máscara. Eu já é a terceira, eu acho, que eu uso dessa aqui. Também acabou a Super Shock Max. Eu também gosto dessa máscara. Mas entre as duas, eu gosto ainda mais dessa. Então, eu não pedi outra dessa aqui. Eu pedi só uma dessa. E também a minha decola sal. E eu estou com outra também em uso, que está quase seca. Eu compraria com certeza de novo mesmo, porque eu gosto muito de usar essa máscara aqui nas minhas clientes. Esse mês também terminaram todos os meus algodões que eu comprei lá na China. Não tenho nenhum para mostrar. Eles vinham todos nessa caixa aqui, ó. São algodões da Missha. Eu gostei muito desses algodões. E é uma pena que não tem... Aqui no Brasil, né? A gente não tem acesso a esse tipo de coisa da Missha. E quando encontra também é muito caro, né? Mas eu tinha comprado duas ou três caixinhas. Eu não lembro. Mas assim, terminaram todos. E eu fiquei bem chateada por não ter comprado mais de produto para o rosto. Então, foi isso. Agora eu vou mostrar para vocês os produtos para o corpo. Esse mês, eu consegui terminar com esse sabonete líquido da Natura. Esse aqui é de Avelã e Romã. E eu gosto muito desses sabonetes líquidos da Natura. Eles são bem cheirosos. Eu já comprei várias vezes e eu compraria de novo com toda certeza. Eles são bem hidratantes, bem cheirosos. E eu gosto de usar... Eu gosto de alternar. Um dia sabonete líquido, outro dia sabonete em barra. E eu não comprei nenhum outro porque eu quero testar um da Eudora. Eu compro muita coisa da Natura. E agora que eu estou vendendo a Eudora, eu quero começar a testar as coisas da Eudora. Então, por isso que eu não pedi outro. Mas eu compraria com certeza novamente. E também, eu terminei. Assim, ó. Tem para usar. Nem para um banho não dar o que tem aqui. Tem só um restinho mesmo. Olha só. Só um restinho. Eu vou ter que jogar água aqui dentro para tirar esse restinho que tem. Esse aqui, ele é um hidratante com enxágue. De cereja e avelã da Natura todo dia. Eu gosto muito desses hidratantes com enxágue. Apesar que agora eu estou optando mais pelos olhos. Agora é no inverno. Porque a pele do corpo, ela tende a ficar bem ressecada, né? Então, eu estou optando mais pelos olhos corporais. Mas agora que já está começando a ficar um pouco mais quente, provavelmente eu vou comprar novamente. Esse mês também acabou esse óleo da Natura. Natura serve luz do sol. Ele é um óleo corporal para usar após o banho. Ele é muito cheiroso. E ele é um óleo, assim, que eu usei muito. Eu usei... Ele veio com... Quando eu comprei, eu ganhei o refil. Eu usei os dois. Ele já apareceu nos meus favoritos. Eu já fiz resenha dele. E é um óleo que, com certeza, eu comprei de novo. Apesar que eu estou com um óleo em uso. Que está bem cheio. E eu quero testar um da Eudora. Mas, provavelmente, no verão eu vou comprar esse aqui de novo. Porque ele é muito bom. Até mesmo para o verão. Geralmente, a gente não gosta muito de usar óleo, assim, durante o verão no corpo. Mas, esse aqui eu gostei muito de usar. Porque ele não é um óleo, assim... Ele não tem aquela textura tão oleosa. Ele é um pouco mais leve. Então, ele combina muito com o verão. Outro produto que acabou também foi esse esfoliante corporal da Natura Ecos de maracujá. Ele é muito bom. Ele é muito cheiroso. Eu não sei se eu compraria ele novamente. Porque eu prefiro um outro da Natura, que eu já fiz esse desenho aqui também. Que ele vai aparecer nos meus favoritos de novo. Eu prefiro aquele do que esse. Mas, assim, se não tivesse aquele, eu compraria esse novamente. Porque ele é muito cheiroso. E ele tem bastante, assim, grânulos que fazem a esfoliação do corpo. E terminou também o meu hidratante. Que é da mesma linha. Da Natura Ecos. Hidratante para o corpo. Esse hidratante aqui, eu gostava de usar ele mais à noite. Quando eu ia dormir durante o dia, eu não gostava de usar ele, não. E eu não sei se eu compraria ele novamente. Eu tenho outros hidratantes que eu gosto bem mais. E eu tenho um hidratante que eu estou usando agora. Que é da Eudora. Que eu estou gostando muito de usar ele. Principalmente para dormir. Eu gosto de dormir me sentindo bem cheirosa. E aquele lá, ele é muito cheiroso. Então, assim, eu vou dormir bem cheirosa. E quando eu acordo, eu estou sentindo o perfume em mim ainda. E eu gosto disso. Eu usei ele durante o verão. E ele foi bem ok para mim. Mas, eu só não compraria ele. Porque tem outros que eu prefiro mais. Outro hidratante que acabou foi esse aqui da Vazenol. Que ele é para pele ressecada. Eu gostei desse hidratante. O cheirinho dele não é, assim, um dos melhores. Mas, ele é bem hidratante mesmo, assim. Para aqueles dias de bem frio. Quando a gente fica, assim, com a pele toda esbranquiçada. Assim, toda rachadinha. Eu gosto de usar ele. Mas, eu não compraria de novo. Não porque eu não gostei. Mas, como eu falei. Eu estou usando os outros hidratantes. Que estão cumprindo o mesmo papel. E que são cheirosos. Então, eu estou preferindo aqueles. E eu realmente terminei com ele. Porque ele estava com um pouco, assim, só. Daí, eu dei preferência de usar ele para terminar de vez. Então, foram esses os meus produtos terminados. Teve bastante coisa, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram. Por favor, dê um gostei aqui para mim. Isso vai me ajudar bastante na divulgação do meu trabalho. Se você não é inscrito aqui no canal. Se inscreva. Porque assim, você fica sempre por dentro das novidades. Um beijo. E até o próximo vídeo.